Amor 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 Há uma saudade pendente entre a gente Me pedindo pra te procurar A sua falta tá tão evidente Acho que tá na hora de voltar Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já prepara o banho Coloca aquela lancha aqui que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu copo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Amor, eu tô chegando Arruma a nossa cama, já prepara o banho Coloca aquela lancha aqui que eu gosto tanto Avisa pros seus pais que a gente tá voltando Amor, eu tô chegando Vou aquecer o frio no seu copo quente Prometo que agora vai ser diferente Vou acabar com toda a saudade pendente Fica comigo eternamente Fica comigo eternamente